Beat tá, eu tô, as beat correm atrás Cê pode ir pra meu kit rápido, senta ação Onde a grana tá, eu tô, na cristal da onda Os moleque tão vivendo o que você sonhou Elas sigam pra mim, vem sonho, pousando bem na minha vida Não importa pra nós, eu fico parado na vaca e no céu Suave de alelo, tem noite no teste, I'll give you my question, darling Tô vivendo mais tarde, te dou atenção Que o mundo tá certo, eu tô mais ainda Aê, a TV começa, três E de cada, certo? Quero ver matar ele, quero ver matar ele, quero ver matar ele Quero ver matar ele, quero ver matar ele Ronaldinho no beat, mas mano, cê é comum Porque é Ronaldinho, mano, no beat eu viro um Se passa, entende, é coruja, mano Não desanima, B, cê é uma batalha, cê precisa de vitamina Virou, só que o jogo em faca É que você é muito fraco, não passa de um babaca Sabe por que eu explico, aqui na disciplina Bola que fosse rima, colava no pé como fosse um imã É tipo campo, eu te desbanco Só que eu tô de titular, ele olha e desbanco Otário, enquanto eu jogo, agora isso eu rogo Sabe que não é prorrogação, mas a sua morte eu já prorrogo Não é prorrogação, isso é o semblante Pra MC que é fraco e é muito arrogante Será que entende truta perante a batalha Me olha e vem um banco, mato ele nessa quebrada Tipo, arrogante, vou de boleio Mano, agora eu sigo no beat Arrogante, te jogo pra escanteio, me chama de Ibrahimovic Ei, será que cê pega, mano? Tá ligado que com sua vida eu acabo Tá ligado, mano, que eu chego nessa fita Por isso que agora no flowzinho eu sou mais brabo É o mais brabo não, calma, mano, que se interfere Te matando esse MC que passa de um Deep Web Sabe por que eu te mato agora Mostrando aqui que eu sou o semblante Eu sou o Gaviões da Fiel Eu sou o Corinthians que eu chamo em Volante Tem, tem, tem Isso mesmo, família Aê, barulho real, certo, aê, com vontade Ordem de rima Quem gostou das rimas do Deep Fé faz muito barulho Quem gostou das rimas do Ronaldinho faz muito barulho Aê, pra confirmar, com vontade, família Deep Fé Ronaldinho Aê, Deep Fé, 1x0, certo, Vitinho contra a Boldi agora Daquela forma, quem que terminou? Não, quem terminou? Ronaldinho terminou Agora você começa, Boldi O Boldi começa O Vitinho tá chegando Aplaut Quer ajuda aí quando você se trodou? Seu lado, mano Trocou? 3x0, 3x0 de cara, certo, família? Eu só quero que tá muito difícil Essa madeira é, mas tá O Boldi começa World, 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 World,unction Eu quero ver, eu quero ver,一起 Sangue, eu quero ver, sangue Demorou, demorou Demorou, demorou Bold Aê, em uma alta Demorou Pode crer, a improvisação Camisa é camuflada, eu te mato e me camuflo na multidão Cê tá ligado, parça, é tipo assim Três linhas na cabeça, três linhas de decorada que cê fez pra mim Da hora, passou a visão, se camufla na multidão Logo, eu sou um camaleão, se liga aqui, eu te falo Desse jeito, nem viu um invisível pra você, meu mano Subiu Você é um camaleão, da hora Cê tá ligado, parça, mano, que agora você chora Porque, mano, é só o caldo do molho Camaleão, cê quis mirar na minha teta, só que cê é zarolho Caldo do molho, eu sou zarolho Olha que eu te falo, desse jeito é o espejo Não é que eu sou zarolho, é que eu sou ligeiro Tá ligado que eu fico com um olho no gato, outro no peixe Cê fica com um olho no peixe Sei, depois cê não quer que a gente saia na rua falando que vocês é um casal gay Fechou, cê tá ligado, mano, eu tô no freestyle Eu vou ser um camaleão, tipo ácido, eu sou reptile Ah, sei, olha que demente Depois cê fala aqui, vem dar papo de consciente Olha que eu te falo, é desse jeito, boa rima Você paga de consciente, mas apoia homofobia É papo de consciente Acabou, acabou Ae, família, o seguinte Acabou, ae, por ordem de rima Com vontade, certo Quem gostou das rimas do Bold faz muito barulho Quem gostou das rimas do Vitinho faz muito barulho Ae, com vontade, Bold Vitinho Vou na mão, porque não teve como Ae, levanta uma mão e segura pro Bold Pro Bold, levanta e segura Ae, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze Treze, quatorze Ae, levanta uma mão e segura pro Vitinho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze Quinze Quinze Dezesseis Ae, quem que tinha ganhado o primeiro? Eu tive que ganhar O half-e doze Ae, quem que tinha ganhado o segundo? O R Okay E o